Olá, bom dia pra você, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs, vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 26 de abril. Vamos então de destaques. Lula e Premier Espanhol, Pedro Sanches, concluem três acordos entre Brasil e Espanha. CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro deve ser criada nesta quarta-feira. Nos destaques internacionais, idade de Joe Biden levanta debate entre eleitores sobre reeleição. E ainda, quase 40% dos casos de doenças crônicas aqui no Brasil não têm diagnóstico preciso. A gente fala sobre isso e muito mais a partir de agora. Em Madrid, o presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, assinaram acordos bilaterais. Vamos conferir. O presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, se encontraram nesta quarta-feira e assinaram três acordos entre os dois países. São dois memorandos e uma carta de intenções. O governo brasileiro tem interesse no investimento de empresas espanholas no plano de infraestrutura, que deve ser lançado em maio. O primeiro memorando foi firmado entre os Ministérios da Educação dos dois países e prevê cooperação na área de ensino superior. O outro memorando se refere a acordo entre os Ministérios do Trabalho brasileiro e espanhol. Os dois chefes de governo assinaram ainda uma carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação. O presidente e a comitiva brasileira foram recebidos por Sanches no Palácio Moncloa, sede do governo espanhol e residência oficial do primeiro-ministro em Madri. Ao final do encontro, Lula deu uma declaração à imprensa. E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. Agora, por volta de uma hora e meia da tarde, em Madri, e o presidente Lula foi ao Palácio Real para almoçar com o rei Felipe VI. A previsão é de que Lula embarque de volta para o Brasil por volta das 4 da tarde, 11 horas do horário de Brasília. O desembarque em Brasília está previsto para as 10h30 da noite. E deve ser criada hoje no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as invasões do dia 8 de janeiro. Já existem assinaturas suficientes dos parlamentares para instalar a CPMI. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve ler nesta quarta-feira o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as invasões às sedes dos três poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. Está marcada uma sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, para o início da tarde. Com a leitura do requerimento, a comissão será oficialmente criada. A etapa seguinte, que não precisa ser cumprida hoje, é a indicação pelos partidos dos membros para a relatoria. Até o fim da noite de terça, 239 dos 513 deputados haviam assinado o requerimento. O número mínimo necessário para a criação é de 171. No Senado, foram 38 assinaturas e o mínimo é 27. Nenhum parlamentar do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o requerimento. Antes, contrários à criação de uma CPI para investigar os ataques, agora os governistas se dizem favoráveis à instalação. A mudança de postura foi reforçada principalmente após a divulgação de novas imagens das invasões. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento hoje à Polícia Federal. O motivo é a suposta ligação dele com as invasões aos prédios públicos de Brasília. Bolsonaro será ouvido na sede da PF em Brasília. O horário exato ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que seja pela manhã. O inquérito investiga quais foram as pessoas que participaram da organização desses atos. O ex-presidente passou a integrar à lista de investigados após postar em uma rede social um vídeo com notícias falsas sobre as eleições, dois dias depois da invasão das sedes dos três poderes. O vídeo depois foi deletado. E a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei das fake news. Com isso, a proposta pode ser votada em plenário já na próxima terça-feira. Com a aprovação da urgência do projeto de lei das fake news, ele pode ser votado em plenário sem precisar passar pelas comissões da Câmara. O objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A urgência foi aprovada por 238 votos favoráveis e 192 contrários. O relator do projeto, Orlando Silva, ainda não apresentou o parecer oficial sobre o tema no sistema da Câmara. Ele se reuniu nesta terça com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários para apresentar os principais pontos do projeto e como pretende deixar o parecer. Também foram discutidos pontos considerados sensíveis. Arthur Lira pontuou novamente que a proposta assegura a liberdade de expressão nas redes sociais, ao contrário do que afirmam as empresas do setor. Para ele, deve-se ter um limite que garanta a todos a liberdade de expressão e cada um arca com as consequências daquilo que fala nas redes. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. Dezenas de redes. E não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso aos parlamentares das redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas. Também nesta terça, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, apresentou propostas ao Congresso para o projeto de lei das fake news. Entre as sugestões do TSE, está a responsabilização das plataformas, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algaritmos impulsionados e publicitários, com distribuição realizada por pagamento ao provedor de redes sociais. Outra medida diz respeito ao processo eleitoral e propõe que se o conteúdo ou perfil que esteja divulgando informações falsas não for indisponibilizado dentro de duas horas após a notificação, que seja aplicada a multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora. O que muitas crianças precisam em um momento como que vivemos hoje em dia é a ajuda de psicólogos. Mas o número destes profissionais nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo feito pelo jornal O Globo. Vamos conferir mais detalhes desse levantamento com a repórter Maria Clara Leite. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após dois ataques a escolas em um intervalo de apenas nove dias entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras três pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde quatro crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram dois anos mais tarde. E a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios doença e pensões. A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal e o valor liberado é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O montante corresponde a atrasados para beneficiários do INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. São ações de revisão de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros benefícios. Juntos, eles somam quase 89 mil processos, destinados a mais de 257 mil pessoas. Os pagamentos serão feitos para casos de requisições de pequeno valor, que totalizam até 60 salários mínimos, ou R$ 78.120. As ações são relativas ao mês de março deste ano e o dinheiro já foi repassado para os tribunais regionais federais, que farão o pagamento. A informação sobre a liberação dos valores pode ser obtida por consulta no portal do Tribunal Regional Federal responsável. Antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo. Temporais atingem o sul e o nordeste do país nesta quarta-feira. Por lá, a ventania e a chuva de granizo também são esperadas. Já as regiões sudeste e centro-oeste contam com altas temperaturas. Mas as áreas com poucas chances de chuva vão desde o Espírito Santo e Minas Gerais, pegam ali uma pequena parte do sul da Bahia, o interior nordestino e o extremo sul do Rio Grande do Sul. Vamos então ver como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos pelo nordeste, em Salvador, na Bahia. A previsão é que o dia seja de calor e chuva passageira durante o dia, mas o tempo deve ficar mais firme pela noite. A máxima chega aos 30 graus. No sul do país, o tempo já muda um pouco. Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia começou um pouco mais fresco, com 20 graus. Deve ter sol, mas também tem muitas nuvens, então pode chover a qualquer hora. A máxima é de 24 graus. E para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo, na capital paulista, mesmo com a manhã gelada, a temperatura ali na casa dos 17 graus, a previsão é de que o dia seja de calor com chuvas passageiras. A máxima pode chegar, atenção, aos 27 graus, então deve ficar bem quentinho por aqui. E veja a seguir, idade de Joe Biden levanta debate entre eleitores sobre reeleição. E ainda, quase 40% dos casos de doenças crônicas no Brasil não têm um diagnóstico preciso. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. O presidente americano Joe Biden anunciou nesta terça-feira que vai sim concorrer a um segundo mandato nas eleições de 2024. E esse anúncio repercutiu nos Estados Unidos, principalmente por causa da idade de Biden. Tem gente que acredita que o presidente americano Joe Biden, de 80 anos, não deveria concorrer à reeleição. O motivo? A idade. Se ele está bem de saúde e sente que é capaz de fazer o trabalho, então acho que está perfeitamente bem. Eu preferiria, honestamente, que uma oportunidade fosse dada a alguém que seja um pouco mais jovem e pudesse ter novas ideias para o país. Gosto do que Biden fez. Acho que ele fez um trabalho muito bom. Pessoalmente, gostaria que ele não concorresse novamente. Tenho 72 anos. Ele é mais velho do que eu. Ele é muito velho para o trabalho. Biden anunciou nesta terça-feira que concorrerá a um segundo mandato nas eleições de 2024. Mas tem eleitores que avaliam que ele ainda tem energia. Acho que nos últimos quatro anos ele fez um ótimo trabalho ao colocar pessoas no poder executivo que representam pessoas de todas as gerações de maneira muito eficaz. Então, acho que se ele continuar fazendo isso, no próximo ciclo, acho que ele terá sucesso. Biden terá 86 anos ao final de um possível segundo mandato. Por iniciativa do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, representantes de cerca de 20 países estão reunidos em Banguatar para tentar relançar o diálogo na vizinha Venezuela entre o governo chavista de Nicolás Maduro e a oposição. E olha só, a reunião começa marcada pelo tumulto causado pela saída da Colômbia para os Estados Unidos do opositor venezuelano Juan Guaidó, que cruzou a fronteira da Venezuela a pé, sem passar pelos trâmites migratórios e sem ter sido convidado para a cúpula. Delegações de 20 países se reuniram nesta terça-feira em Bogotá para encontrar saídas para a crise política entre o governo da Venezuela e a oposição. A cúpula tem como objetivo destravar os diálogos da cidade do México entre o governo de Nicolás Maduro e opositores suspensos desde novembro. O presidente colombiano, Gustavo Petro, reafirmou sua proposta de transitar sobre dois rios, focada em dois eixos, as eleições de 2024 e a suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Estabelecer o calendário das eleições e suas garantias. Que o povo venezuelano possa decidir livre e com soberania o que quiser, sem pressão. A sociedade venezuelana não quer ser sancionada, porque as sanções caíram sobre o povo venezuelano. Aqui nas ruas vemos isso. Um povo faminto nas ruas de Bogotá e da Colômbia. A reunião começou marcada pelo tumulto provocado pela saída do líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, da Colômbia. O político, que não foi convidado para a cúpula, afirmou que foi expulso do país. Petro desmentiu o opositor e esclareceu que, apesar de sua entrada ilegal no país, foi permitido que viajasse a Miami por razões humanitárias. O Ministério das Relações Exteriores colombiano informou que abriu uma investigação administrativa pela entrada irregular. Logo após o horário programado para o pouso, a primeira empresa privada japonesa a tentar pousar uma sonda na Lua perdeu contato com a espaçonave. O fundador e diretor executivo da empresa iSpace, Takeshi Hakamada, afirmou que a companhia perdeu a comunicação com a sonda do programa Hakuto-R 25 minutos após a hora prevista para o pouso. A startup japonesa tentava se tornar a primeira empresa privada a colocar um módulo de pouso na Lua. Devemos assumir que não conseguimos completar a descida até a superfície lunar, afirmou Hakamada. Funcionários da ISpace disseram que continuarão tentando restabelecer o contato com a sonda, que levava material de vários países, incluindo um veículo de exploração espacial dos Emirados Árabes Unidos. A Hakuto-R foi lançada em dezembro da base americana de Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete SpaceX, e estava em órbita lunar há um mês. As dores crônicas sem diagnóstico preciso já atingem 37% da população brasileira, quase 40%. É cada vez maior o número de pessoas que convivem diariamente com problemas que podem ser tratados com técnicas modernas de fisioterapia. Vamos conferir. Enxaquecas, coliose, hérnia de disco, torções... Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes, o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com duas pessoas de uma mesma família da Zona Leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz cinco anos que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo, começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e eu senti aquele dolorido. Então, eu comecei a tomar analgésico e foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito. A minha memória começou a falhar. O cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada, acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz desidometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar uma semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina. Para sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois da continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular. Ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá uma articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável por esse movimento, de abrir e fechar a boca. Em dor, eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada. Às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu estou fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, né? Tipo, ela acaba piorando, intensificando e começa a ter uso de automedicação sem ter ninguém prescrevendo algo. E a pessoa mascara aquela dor e aí ela aparece de novo e às vezes ela aparece numa intensidade maior. E aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho. Vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha. Se exige determinado movimento e que gerou, que está cometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Tem um sono de qualidade. Então não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação. Alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino. Porque isso altera a imunidade também e isso facilita essas dores crônicas que estarem aparecendo. Então, e aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. É aquela máxima melhor, prevenido que remediar e prevenção é fazer exercício, ter hábitos saudáveis. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho